Oh Clarinha Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a volta. Oh Clarinha Podes beber à vontade, verás ninguém adivinha, segredos da mocidade. Verás ninguém adivinha, segredos da mocidade. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a volta. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a volta. Oh Clarinha Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a volta. Vamos beber, depois cantar em voz alta, que o vinho da Clarinha faz animar toda a volta.